Agora sim vamos direto para a concessionária Honda Moto 3. Olha ela! Bonitona Mari Verdam, direto da concessionária Honda Moto 3. Mari Verdam, aproveitando para passear, para desfilar. Muito bom dia, minha amiga. É com você. Olá, Israel. Muito bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. É isso mesmo, já estou aqui na concessionária Honda Moto 3. Hoje estamos com a nossa segunda rodada do Desafio Honda. A galera em peso já está aqui, viu? Todos os selecionados, sorteados, já estão aqui na Honda Moto 3, só aguardando o momento. Mas antes, antes da gente ir para o sorteio, né? Eu quero falar aqui com o Leandro. Inclusive, eu quero até ressaltar, viu, Israel? Porque a Honda, ela tem, assim, um movimento interno onde classifica todos os vendedores. Nível Brasil, mais nível Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui com o Leandro, ele que é o vendedor elite. E olha só, o único, viu? Leandro, muito boa tarde e muito obrigada por disponibilizar aí um tempinho aqui no Desafio Honda. Muito boa tarde, Mari. Boa tarde ao pessoal que acompanha a TVC, né? Bom, é uma honra participar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai dar uma dica bacana para você que tem uma moto semi-nova. Você que, de repente, está pensando em trocar a sua moto semi-nova e pegar uma 0KM. Nós da Honda Moto 3 pegamos a sua moto como parte de pagamento para um financiamento, para uma compra à vista, até como lance também do consórcio. Para você que também já tem um consórcio e gostaria de dar a sua moto como lance, nós aqui da Honda Moto 3 pegamos a sua moto. E você que, de repente, tem uma moto semi-nova em bom estado de conservação e gostaria de vender a sua moto, está precisando aí de uma grana, não tem problema. Traga a sua moto para a gente poder fazer a avaliação. Temos alguns critérios, né? A moto não pode ser muito antiga nem muito rodada, até 50 mil KM. E lembrando que aqui na Honda Moto 3 é o lugar que faz a melhor avaliação. É onde o seu veículo, a sua moto usada, vai ter o melhor preço para você fazer um excelente negócio. Lembrando que a questão de transferência, de documentação também, a gente cuida de tudo isso daí para você não ter dor de cabeça. Certo, Leandro. Então, Max, nosso cinegrafista, já está aqui mostrando as motos. Essas são semi-novas que estão aqui na concessionária, para quem tem aí o interesse de adquirir, trocar a sua moto, ou até mesmo não quer adquirir, como o Leandro falou, mas quer aí vender a que tem aí em casa. Olha só, Israel, um modelo dessa moto aqui. Leandro, qual que é essa daqui para o pessoal de casa? Bom, hoje a gente tem aqui no nosso estoque de semi-nova, essa moto aqui que o Max está mostrando, né? Uma CB500F 2019, única dona, com 9.000 km. A moto está impecável, em estado de 0 km, né? E temos também aquela Bró 160 2022, com menos de 1.000 km rodado. É isso aí, menos de 1.000 km rodado. Moto novinha, na garantia de fábrica ainda. A gente consegue financiar para você, consegue fazer parcelado no cartão de crédito, e consegue financiar até 100% aí, para você levar uma dessas duas motos para a sua casa aí, e ter a sua Honda aí com qualidade, economizando aí bastante combustível, né? E no dia a dia aí vai te ajudar bastante. E para você que também já está pagando o consórcio, só ressaltando, né? A gente vai pegar a sua moto usada também como lance, para você já estar pegando a sua Honda 0 km aqui conosco. Tá certo, Leandro, muito obrigada. Israel, eu volto com você, porque no próximo bloco, na verdade daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho eu vou apresentar todos os participantes, e a gente vai saber quem vai levar 300 reais para casa. É com você. Olha só, Israel, calma, você está muito ansioso, eu também. Nós já vamos mostrar as pessoas, mas primeiro eu estou aqui com o Clodoaldo, que ele já está com os 300 reais na mão. E olha, Clodoaldo, eu não sei você, mas eu estou achando essa turma aqui um pouco desanimada. Você não acha que esse pessoal está desanimado, não? Mara, estão em pouco, sim, mas eu vou mostrar o dinheiro para eles agora, pessoal. Olha só, olha o grito de guerra deles aí, vamos ver. Quem vai levar os 300 reais? Eu! Olha aí. Ô Israel, você para com esse negócio de falar que quer uma comissão por conta dos 300 reais, viu Israel? Isso aqui é dos nossos clientes aqui, viu? E eu já combinei com eles aqui, que o ganhador vai sair hoje com uma cota de consórcio. Não é isso, Mari? Foi dica da Mari, viu? Invista seu dinheiro, faça o consórcio Honda. É isso mesmo, Clodoaldo. Israel, eu falei para ele que a gente tinha aquele pedido, assim, carinhosamente aí nos estúdios, que quem levasse 300 reais, eu pedi 50. Eu não me recordo, mas eu acho que você pediu 100, né? E aí o Clodoaldo falou assim, mas Mari, o consórcio. Bom, mas vamos lá, chega de papo. Vamos lá com os participantes. Vou começar aqui, então, perguntando nome, bairro e o número da chave que cada um pegou. Você é a? Jussara. Jussara, qual que é o bairro que você mora? Vila Aro. Vila Aro. E qual que é a chave que você escolheu hoje? Número 3, da sorte. Número 3, da sorte. Olha, ela está animada, sentiu uma animação aqui. Vamos aqui para o próximo. Você é o? Ednei. Ednei, qual que é o bairro que você mora? Jardim Maristela. Jardim Maristela, gente. Meu jardim. Jardim Maristela. E qual que é o número da chave que você escolheu? Número 7. Número 7, será? Será? Não sei, hein? Vamos aqui, então, com o? Aldair. Aldair, qual que é o seu bairro? Santa Luzia. Santa Luzia. E qual que é a chave que você escolheu hoje? Número 4. Número 4. Boa sorte, Aldair. Obrigado. E esse aqui é o? Ítalo. Ítalo. Qual que é o seu bairro? Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Está animado? Sim, sim. Número 9. Número 9 a chave dele, hein? Será que é o número 9 de novo? Semana passada foi número 9, hein, Israel? Está recordando aí, né? Bora aqui, bora aqui. Você é a? Glauciele. Glauciele. Qual que é o bairro que você mora? Vila Aro. Vila Aro. E qual que é o número da sua chave? Número 5 da sorte. Número 5 da sorte. Esse é o número da sorte da Glauciele, hein? Vamos para o próximo. Você é a? Ana Célia. Ana Célia. Ana Célia, qual que é o bairro que você mora? Vila Alegre. Vila Alegre. Qual o número da chave que você pegou? 6. Número 6. Gente, a Ana Célia está aqui com o esposo dela. Só uma dica para quem está nos assistindo, viu? Que também mandou uma selfie lá para a gente preencher o cadastro e tem sorte dupla, viu? Vou mostrar para vocês já, já. Nós estamos aqui com o? Paulo. Paulo, qual que é o seu bairro? Jardim Maristela. Jardim Maristela, gente. Olha, eu acho que é um sinal, viu? Qual que é a chave que você pegou? Número 2. Número 2. Boa sorte, Paulo. Obrigado. Obrigada. Você é o? Nelson. Nelson, você que é o esposo da? Ana Célia. Está vendo, gente? Sorte dupla aqui. Todo mundo participando. Eu estou gostando de ver, viu? Qual que é o número da chave que você pegou? Hoje o número é decrescente. Foi o 9, né? Agora é o 8. Agora é o 8. Olha só, será? Estou aqui, estou esperando. Você é a? Giselda. Giselda, qual que é o seu bairro? É Santos Dumont 2. Santos Dumont 2. E qual que é o número da chave que você pegou? 10. Número 10. Você acha que você leva 300 reais? Leva 300 reais. E por último aqui nós estamos com o? Custódio. Seu custódio. Qual que é o bairro do senhor? Novo Oeste. Novo Oeste. Qual que é o número da sua chave? 1. Número 1. Começando o jogo. Falando em começando o jogo, vamos lá então. Vamos iniciar aqui com a Jussara, que é a primeira na tentativa. Jussara, pode vir aqui desse lado, por favor. Espera aí. Deixa eu chegar aqui do outro lado para acompanhar com você. Ah, Israel. Eu estou aqui ansiosa. Vamos lá, Jussara. Torcida aí, hein? Calma, calma, calma. Calma. Sempre pede uma calma, né? Não custa, mas... Vai, agora vai, agora vai. Será que é de primeira? Não quer rodar, não quer rodar, não é, não é. Não foi dessa vez, Jussara. Muito obrigada pela sua participação. Vou pedir para você aguardar aqui, tá bom? Vamos lá. Você é o... Ednei. Vamos com o Ednei agora, gente. Boa sorte, Ednei. Obrigado, é nóis. Não, não é. Não é o Ednei. Ednei, não deu certo. Obrigada pela participação. Pode passar por aqui, Aldair, por favor. Pode passar por aqui. Vamos sentar agora. Qual que é o número da sua chave? Quatro. Número quatro. Será que é o número quatro, Israel? Vamos lá, então, Aldair. Não girou? Não. Não foi dessa vez, hein? Deixa eu tirar a chave aqui. Vamos lá, Ítalo. Será que é o Ítalo, gente? Olha, a sorte pode estar sorrindo para ele, hein? Não. Não. Não foi, Israel. Não foi o Ítalo. Vamos lá, então. Glaucia e Eli. Acertei? Qual que é a sua chave? Número cinco. Número cinco, Israel. Será? Bora, Glaucia e Eli. Vamos tirar essa dúvida. Não. Não foi dessa vez. Mas muito obrigada por participar. Vamos lá, então, Ana Célia. Ana Célia. Olha, tem dose dupla, tem sorte dupla aqui, viu? Ela e o maridão estão concorrendo. Não foi, Ana Célia. Não. Vamos lá, Paulo. Olha o Paulo, gente. Jardim Maristela também. Será que sai para o Jardim Maristela hoje? Não. Não. Não saiu para o Jardim Maristela. Então, vamos lá, Nelson. O Nelson, que é o esposo da Ana Célia, ó. Segunda e última chance, hein, Nelson? Beleza. Bora, tá confiante? Bora. Opa, com certeza. Tá confiante. Não deu também. Não foi dessa vez. Olha, duas chances, gente. Não foi. Será que é a Giselda? Calma aí, calma aí. Qual que é o número da sua chave, Giselda? Número 10. Meu Deus do céu. Tá preparada? Tô. Então, bora. Também tô preparada. Se você tá preparada, a gente tá também. Ei! Pode buzinar! Ei! Giselda é a ganhadora da segunda rodada aqui do Desafio Honda. Qual que é o número da sua chave? É a 10, né? É a chave número 10, mas só pra desencargo de consciência, eu vou pedir aqui pra ele colocar lá também, pra ver se dá certo a ligação. Vem aqui. Giselda, segura sua chave. Vamos ver, só pra tirar as dúvidas. Não, esses 300 reais, o Israel, é da Giselda mesmo. Giselda, pode vir aqui. Clodoaldo também pode ficar aqui do meu lado. Clodoaldo já está com os 300 reais. Giselda, tava confiante mesmo, hein, mulher? Tava. Eu vim. O 10 é um número seu da sorte ou você escolheu aleatoriamente? Aleatório. Aleatório. Olha, tá com o pé, tá com o pé na sorte, hein? E Clodoaldo, 300 reais já pronto aqui pra Giselda. Giselda, meus parabéns, tá? Em nome da concessionária. E faça bom proveito. Aqui na concessionária, preferencialmente, tá? Já é cliente. Já é cliente? Pessoal, faça igual a Giselda. É cliente, possui a moto Honda e agora tá levando 300 reais pra casa. Parabéns ao TVC, parabéns a vocês. E faça bom proveito. Obrigada. Meus parabéns. Obrigada. O dinheiro é seu. Pode levar, Giselda. Olha aí, Israel, Giselda escolheu, então, o número 10 da chave aqui do Totem, do Desafio Honda e tá levando pra casa 300 reais. Mostra aí, Giselda, dá pro pessoal acreditar? Fala que é real. É real, gente, é verdade, ó. Olha só, 300 reais, gente. Israel, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui também participando. E eu volto com você aí nos...